Moto pega fogo após colisão e motociclista é arremessado por mais de 10 metros em Jiparaná. No momento do acidente não houve testemunhas e os dois envolvidos não se lembravam de como aconteceu a batida frontal. Com o impacto da batida, um dos motociclistas caiu dentro de uma galeria e foi socorrido ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Já a moto acabou pegando fogo depois da colisão, ficando totalmente destruída. O pedreiro perde o dedo da mão em acidente de moto em Vilhena. Segundo informações, ao tentar desviar de um buraco, o motociclista acabou batendo na traseira de um veículo que estava parado. Com a batida, um dedo da mão esquerda do pedreiro foi arrancado. O homem foi socorrido ao pronto-socorro do hospital regional pelo corpo de bombeiros. O homem foi preso após ter estuprado sua filha de 15 anos em Porto Velho. A mãe da jovem estava no banheiro e, quando saiu, flagrou o marido abusando da filha dentro de casa. De imediato, a mãe acionou a polícia militar e o estuprador foi preso em flagrante. A mãe ainda acredita que sua outra filha de 5 anos possa também ter sido violentada pelo suspeito. Após incendiar celas para exigir prisão domiciliar, presos do regime semiaberto voltam para o regime fechado em Cerejeiras. Um pequeno motim foi realizado pelos presos do regime semiaberto na única cadeia pública de Cerejeiras. Os presos atearam fogo nos colchões, incendiando duas celas onde estavam. Alguns presidiários da cela estavam trabalhando e não participaram da ação. Cinco dos presos foram transferidos pela Justiça para outras unidades prisionais em Rondônia. E aí Tchau.